E tem sido minha amiga, eu trago a professorinha, nas horas mais difíceis da minha vida, ela via dos que acham-se para a alma lembrar-se para estar aqui. Os dois anos complicados, a doença do meu marido, esteve sempre comigo. É pena estar com nós, mas eu tenho um carinho muito inspecial por ela, não quero que os outros fiquem militados. Mas quantas coisas nos tocam, tocam outras. Eu quero dizer publicamente, muito obrigada por terem-se tapado. Obrigada. A merced, vi um vento brando. E as marias vão bailando, enquanto os bairros manhariam. E as marias vão bailando, enquanto os bairros manhariam. E as marias vão bailando, enquanto os bairros manhariam. E as marias vão bailando, enquanto os bairros menham. Vai ao nome de Jesus Em milhões de lábios crentes Em bailar do caçador As palenas e docentes bailam em volta E a folhares em recebida Em bailar do caçador As palmas e docentes bailam em volta E com a razão perdida A quem leva a vida inteira A bailar com a própria vida A bailar com a própria vida A bailar com a própria vida E com a razão perdida A quem leva a vida inteira A maior Pobre a mim